A rotatória do anel viário passará por uma reestruturação. Serão feitas nova drenagem e melhorias num raio de giro para caminhões. Todo o asfalto será reconstruído. Em período chuvoso a drenagem é insuficiente e a gente acaba tendo problemas gerando buracos no pavimento por infiltração de água. Todo o período que nós ficamos aqui a movimentação foi intensa, não para um minuto sequer. De motos, carros ou até caminhões são veículos que acessam a BR-060, o anel viário ou até mesmo os bairros que estão às margens aqui bem próximos desta rotatória que ficam na região oeste de Goiânia. Neste período de obras que devem durar pelo menos dois meses, eles devem acessar vias paralelas. Esse desvio será feito nesse principal eixo, será feito pela rua lateral da BR-060 até um viaduto mais próximo, que é o viaduto da rua do Petróleo e será feito todo pela rua lateral. Então com segurança, depois ele pode acessar tanto a principal ou voltar a acessar os bairros pela rua lateral. Para quem sai dos bairros é simples, no período de obras eles vão fazer uma rua paralela aqui e tem um retorno aí aproximadamente a trezeira. Tudo, carreta e carro. A gente só acredita então que vai ser para melhoria? Para mim sim. Vai ser interditado um período de dois meses, não tem problema? Para mim não tem nenhum problema.